Fala galera, beleza com vocês? Sandro Machida, aqui em Panto Bem, Coalha Amor e acabaram de chegar as mirinlouças, beleza? Vou mostrar aqui, é... só pelo acetato, porque elas acabaram de chegar, então não pode abrir, tá galera? Elas tem que sair pela entradinha, se entrar aqui antes de dois dias, você vai perder suas abelhas, beleza? Elas vão sair sem rumo, é... fugidas, né? Então ela tem que entrar e sair pela entrada, beleza? Depois de dois dias, aí sim, você pode abrir, fazer manutenção e tudo mais, tá beleza? Mas olha quanto própolis, muito top, de verdade, vou libertar aqui e depois de dois dias aí, vou abrir aí pra vocês estarem vendo Tá muito top, aqui ó, segundo dia, vou abrir, olha quanto própolis, olha que forte galera Tá muito, muito top mesmo, olha que lindinho, galera, segunda menor abelha do mundo Da América Latina, se eu não me engano Tá, mas é do mundo, é tudo nosso, o melhor do mundo somos nós O alimentador, bastante própolis, mel Né? Temos ali também, tá vendo? Pólen, olha que lindo Tá beleza, e aqui vou dar alimentada, né? Porque elas acabaram de chegar Estão meio perdidas ainda, forrageando, eu vejo elas por aí voando, né? Então vou alimentar, essa aqui é uma seringa de fibra de carbono, uso veterinário E esse aqui é um mel de ápice, beleza galera? Quanto mais mel, mais a rainha vai fazer postura Tá beleza? Então, se vocês querem uma dica top Invista na alimentação Tá bom? Alimentação é 70% do resultado aí Agora já tá com alimentação enérgica, proteica Botei mais cera aqui Beleza galera? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e fui! Obrigado a você que curte o nosso vídeo até o final Inscreva-se no canal, assine os sininhos aí pra não perder as novidades E siga a gente nas redes sociais